O Estado de São Paulo registrou 327 mortes por causa da Covid-19, isso em 24 horas. Esse é o maior número desde o começo da pandemia. A repórter Bete Pacheco está acompanhando a entrevista coletiva onde esse número foi divulgado. Eu vou falar com a Bete aqui. Boa tarde, Bete. E a gente tem também recorde no número de casos, é isso? Não só de mortes? Pois é, Maju, muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o jornal hoje. Números tristes, não só no número de mortes, de um dia para o outro, 327 pessoas morreram. Número de casos também, quase 7 mil a mais de um dia para o outro. 6.999 casos registrados de ontem para hoje em todo o Estado de São Paulo. Ao todo, Maju, os números de casos confirmados no Estado de São Paulo, 118.295. Número de mortes, 7.994 pessoas morreram de Covid-19 desde o começo da pandemia aqui no Estado de São Paulo. E a pressão no sistema de saúde continua. No Estado de São Paulo inteiro, ocupação de número de leitos de UTI, só de UTI, 73,5%. Na Grande São Paulo, 85,3% é o índice de ocupação. A taxa de isolamento, né, que mede aí as pessoas que saíram, circularam nas últimas 24 horas, portanto, esse número se refere à taxa de isolamento de ontem, no Estado, 47%, e na capital, 49%. Agora, Maju, hoje a coletiva de imprensa aqui da equipe técnica basicamente de saúde, desenvolvimento econômico, todos aqui se referem a esse aumento do número de casos, pelo aumento de testagem também. E dizem que esse processo de flexibilização que foi adotado no Estado de São Paulo tem base com os dados dos últimos 15 dias, não com base no número de um dia para o outro, como no caso hoje que a gente registrou esses recordes tão tristes, né, Maju? E todos aqui foram categóricos em dizer que se o protocolo piorar, o Estado de São Paulo pode voltar atrás nessa flexibilização econômica. Vamos ver então agora o que diz a secretária de desenvolvimento econômico, Patrícia Ellen. Vamos ouvi-la. O número de casos está aumentando sete dias, versos sete dias anteriores, porque também nós estamos aumentando a testagem. Então a nossa expectativa é que esse número cresça e ele deve crescer, porque nós vamos testar muito mais, inclusive estamos colocando mecanismos para que os prefeitos tenham incentivos diretos de fazer essa testagem.